Então, entre tantas e tantas discussões que estamos vendo hoje no cenário, especialmente aqui do Brasil, muita gente deve ter se perguntado, de que lado ficaria Allan Kardec? E talvez ele não tivesse nem condições de escolher um lado. Porque a grande maioria de nós, quando entra na discussão, deixa a caridade de fora e acha que as coisas estão separadas. Que se eu estou aqui discutindo uma ideia com o Carlos, não tem problema eu dar uma ofendidinha no Carlos. A gente está só discutindo. Não tem problema eu levar para o lado pessoal, pegar aquele ponto, aquele calcanhar de Aquiles e jogar na discussão para vencer, sair por cima, ficar melhor. Porque na hora que a gente discute ideias, no nosso estágio evolutivo, a gente não quer aprender com o outro. A gente não está nem escutando o outro. A gente quer vencer. E a gente escuta mais ou menos, simplesmente para ter mais argumento para rebater. Não é assim que tem acontecido? E então Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos disse em 1862, que numa discussão entre espíritas, ele ficaria ao lado daquele que usasse de maior caridade. Porque nós podemos divergir. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. No nosso estágio evolutivo, nós não temos acesso a todas as variáveis da situação. Num contexto familiar, não dá muitas vezes para a gente se posicionar em quem está certo e quem está errado. Porque essa história é mais antiga do que a gente imagina e é necessário conjugar os ensinamentos que nós temos no Espiritismo na nossa vida prática. Se não, a gente vem, estuda, repete os conceitos, volta para a nossa vida e deixa os conceitos lá no centro espírita. E acha que a caridade só deve ser utilizada naquele dia que eu vou fazer a sopa, que eu vou entregar o agasalho, ou que eu vou evangelizar, ou que eu vou fazer a palestra. E com aquelas pessoas do meu cotidiano, eu não consigo perdoar. Eu firo o amor próprio. Eu quero vencer. Eu quero ter razão.